Eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que o vaqueiro voltou Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu vim pra essa cidade A saudade me pegou O meu mundo não é esse Hoje tô arrependido Vou voltar pro interior É que a mulher que eu amo E o meu cavalo Tão no conforto do mato E eu aqui na rua Não quero mais viver Nessa vida agitada Eu vou voltar pros braços dela E namorar a luz da lua Eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que o vaqueiro voltou Onde é que eu tava com a cabeça Quando eu vim pra essa cidade A saudade me pegou O meu mundo não é esse Hoje tô arrependido Vou voltar pro interior É que a mulher que eu amo E o meu cavalo Tão no conforto do mato E eu aqui na rua Não quero mais viver Nessa vida agitada Eu vou voltar pros braços dela E namorar a luz da lua Eu tô voltando, tô É pra roça que eu vou Pode selar o meu cavalo E avisar ao meu amor Que o vaqueiro voltou Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas luas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer